Senhor Primeiro-Ministro, pior do que tentar reescrever a história é tentar reescrever o presente enquanto ele acontece, porque isso é insultar a cara dos portugueses que sofrem no dia-a-dia as consequências da política deste Governo e é dizer-lhes nos olhos que eles mentem. E verdadeiramente sejamos claros e usemos as palavras, o Senhor Primeiro-Ministro mente a esta Câmara. Mente a esta Câmara quando pretende dizer que não houve aumento da imigração. Mente quando diz que não houve aumento da dívida. Mente quando diz que não houve aumento das desigualdades, quando Portugal é o país da União Europeia que o maior aumento das desigualdades teve. É certo que a tínhamos, mas estávamos a diminui-la e hoje estamos a aumentá-la. E é isto que os portugueses dizem na rua, Senhor Primeiro-Ministro. É isto que os portugueses pedem que lhes diga a si nesta Câmara. O Senhor Primeiro-Ministro falta a verdade. E digamos a palavra certa, o Senhor Primeiro-Ministro mente. Mente cirurgicamente, mente com habilidade, mas não continuará, não poderá continuar a mentir. Tudo isto, Senhor Primeiro-Ministro, ao fim de quatro anos não vale a pena procurar fingir que estes quatro anos não existiram. Os portugueses, os pais, os professores, os estudantes e os investigadores lembram-se, não se vão esquecer e sabem o que lhes foi dito, sabem o que querem. A página vai virar, Senhor Primeiro-Ministro.